Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tô começando mais um vídeo aqui no canal E neste vídeo eu aprendi, vou mostrar aqui pra vocês, habilidades Eu upei essa habilidade aqui pra pegar tigre dente de sabre e urso pardo, mano Estavam pedindo, Johnny domestica mais animais e tal, né, mais forte Então vamos lá, é um vídeo extra, tá, no qual eu tentarei É javali, tentarei domesticar, javali veio, javali, ah, eu bati no meu cachorro, meu louco Mata, 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 mata Eu vou tentar domesticar, toma carninha Vou tentar domesticar um urso, já começaram aqui na loucura, né Bom, tá dizendo que pra cá tem urso, deixa eu fazer umas 6 iscas, não precisa fazer isso tudo, cara Ostentação fora do normal, hein Está me dizendo que pra essas bandas, ô, 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 porco Ah, eu vou te matar, mano Vem cá Vem cá, vem cá, javali Não gosto de javali, vem cá, vem cá Maldito Mandar meu lobo te pegar, morreu Ei, morel Perdi até a noção do que eu estava falando É um vídeo extra, eu vou tentar domesticar um urso Eu não posso estar com o meu lobo, eu tenho noção disso Porque o lobo é um bicho maldito Ele vai tentar matar um urso, isso vai dar ruim Né, lógico Não é que ele é maldito, ele vai tentar me defender, cara Vamos lá, deixa eu tirar o lobo de uma vez, porque a gente está chegando Ativo Beleza, dispensou, acho que dispensou, né Vamos ver, pra cá tem alguma coisa Não, tem mamute ali, não é mamute que a gente quer Vamos subindo, vamos subindo Vamos tentar Por aqui Opa, o que é aquilo ali, ó É um urso, é um urso, é um urso Ó Vou jogar isca pra ele, vai Ó, vamos ver se ele vai pegar isca Jogou a isquinha, chegou Caminha bem tranquilo, bem tranquilo, bem dormido, bem dormido Ah, moleque Então tá vendo, é Vamos afagar, vai Carinho no ursinho Teoricamente é fácil, né Nós temos que ir domando feras Pra poder desbloquear skills Pra domesticar mais feras Aqui, ó Eu preciso domesticar mais duas feras Pra eu liberar urso das cavernas e ráteis Eita caceta Será que tem mais ursinho aqui? Ursinho bonito Bonito, bem bonito Bom Se vocês estiverem perdidos, galera Faz o seguinte As missões primárias Aqui, ó Missões principais Vocês tem que achar alguns ninjas, né E eles vão te liberar algumas habilidades, ó Novo especialista pra sua vila XP Mediana Ensinará você poderoso nocaute E dará melhor stackups e vestimentas de inverno Esse daqui é o próximo, mano Tá na fila, tá? Então, sempre faça isso Dê uma lida com calma Que não tem segredo Como vocês viram É bem tranquilo Domesticar o bicho, né Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Se inscreva pra receber todas as novidades Clica na engrenagem Marca aí, ó Receber notificações Um beijo para todos E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.